Fala amigos, vou estar novamente aqui com mais um vídeo com Toy of Fantasy, tamo aqui pra mais um vídeozinho, tamo aqui continuando o último vídeo que a gente fizemos, né? Enfim, vamos continuar aqui, vamos fazer essa ruína A02 fácil, não é mesmo? Vamos ver o que temos aqui, olha só, cubinho, cubo estranho, que é isso aqui, o que seria isto, hein? Vamos ver, relíquias, tá, usar, ah, tá, outra coisinha ali de relíquias, rapaz, olha só que bacana Cubinho, vamos trocar no lugar do coisinha, relíquias, 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 é, relíquias Essa aqui é a missão que nem fosse a missão principal, tá, né? Mas não é não 3, vai aparecer um cubinho, uso o cubo estranho pra bloquear as paredes Cadê? Deixa eu ver Como vamos fazer Caraca, que loucura, da loucurovidade louca E agora? Hum, estranho, hein? Periculoso, tem que dar dano? Caraca Dá dano não, pode testar, pessoal, não dá dano não Pode passar aí mesmo, brincar aí, que é da vida aí, daí tem de raro, beleza? Podem testar Oi O bichinho aqui é fraco O bichinho aqui tá um fraquinho, fraquinho Não, esse aqui tá não fraco não, hein? Esse aqui tá forte, muito forte Pegar o baúzinho Opa, isso é risadinha aí, de bruxa Ah, 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 o quê? Ah, 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 o quê, rapaz? Quebrou na lapada esses bichinhos Leve o que, assim, é facinho, facinho Vá, dá pra puxar isso aqui? Hum Hum, tô entendendo é nada, mas enfim. Só sei que tamo indo aqui fazendo uns puzzles aqui louco, da loucura, novidade louca. Hum, será que toca ali agora? Aí abriu, rapaz, abri a porta. Olha que puzzle difícil, rapaz. Que puzzle difícil, muito difícil mesmo. Ali, dava interrear ou mentira, só que não. Abrimos um baú de dois. Ou seja, tem mais baú por aqui, não? Tem mais baúzinho por aqui. Oh, aqui, rapaz. Olha os bichos, caraca, tem como cair aqui? Cadê? Esse baúzinho aqui é o um de dois? Será que é este? Era esse sim. Baúzinho um de dois. Tem alguma coisa pra nós aqui? Ai, caraca, achei que eu ia cair agora, hein? Falar pra vocês. Periculoso isso aqui, hein? Opa, eu nem caí. O jogo já fez eu voltar, eu, hein? Da hora essas ruínas aqui. É, eu vou, vai subir, não? Pra esse. Ah. Não é possível, não, que eu tô caindo nisso aqui, não, rapaz. Eu não chamo a MZ, não. Vou tocar meu nick. Jusão, eu vou tá ganhando. Joãozinho, game 3, bistequinha pra puff, pra 555. Opa, oi. Oi, amigo. Tudo bom? Caraca, que violência. Fiquei agredir desse jeito. Fiquei agredir, rapaz. Deixa eu ver. Aí, ok. É, morreu não? Ah, tá. Morreu. E acabamos. Só? Só foi isso? Só? Descerramos? Aqui? Mentira, mentira. Descerramos, não. Opa, vai ter mais coisas legais. Mais coisas humildes. Coisas periculosas. Pera. Coisas periculosas pra nós. Opa, que é isso aqui? Isso aqui tá parecendo uma coisa muito macabrinha, viu? Mentira. Deixa eu ver o que seria isso. Opa. Coisa lendária brilhando amarelinha assim, viu? É emocionante. Aceito. Eu aceito. Eu aceito não. Mas o que seria isso? Pra elevar a relíquia SR. Cubo estranho. Hum, elevar a relíquia. Hum, botar pra sair aqui. E... É, já terminamos. Só isso? Foi bem rapidinho essa ruína aqui. Desmitir a entrada da ruína. É, vamos lá. Voltar pra entrada. Fizemos quase nada, não foi? Coisa deu nem cinco minutinhos, rapaz. Isso aqui foi. Bem rápido. Será que tem outras ruínas? Aquele que ia fazer... Era um hordes boyzinho ali, rapaz. Ah, não tem ninguém fazendo nessa parada louca aqui, não? Não me parece que tem ninguém, não. Deixa eu ver o mundo. Pois... É, xano vinte e nove. Opa, vou entrar no vinte e nove. Vinte e nove. Vamos lá. A galera deve estar no vinte e nove. Então, pelo menos a gente faz, né? O hordes boyz aqui. Vamos ver se o Udibu essa galera tá aqui. Espero que a galera esteja aqui no vinte e nove. Vamos dar uma bisolhada se a galera tá fazendo. Ué, tô no vinte e nove. Cadê o pessoal? Ui, tá piado! Acho que eu vou chorar. Não tem como mudar também mais. Deixa eu ver. É, vinte e oito minutos agora, rapaz. Vamos caçar umas plantinhas aqui, esse pavio, agora. Porque ali deu errado. Deu plano, nosso plano deu errado, hein? Pra fazer o work boss com a galera junta ali. Mas o que parece, não deu certo. Que lástima, hein? Caraca, eu errei o negocinho. Deixa eu pegar, já botar aqui pra gente ganhar alguma coisinha a mais. Opa, chovei o brauzinho. O brauzinho, é? O brauzinho. Vou pegar isso aqui. Coloca e joga dentro dessa planta aqui. Pra ver se ela joga alguns núcleozinhos. Principal, de preferência, o lendáriozinho pra nós, não é mesmo? Ah, a plantinha me churuca, velho. O cara pulando ali, rapaz. Prantinha não renasceu, essa plantinha aqui. Aí, renasceu, rapaz. Opa, opa, pega logo. Não quer pegar, não. Pega aqui, aí, ó. Era pra ter um núcleo, mas não teve um núcleo. Pra bater nela aqui. Aí, ó. Humilde, essas plantinhas aqui. Só um núcleozinho das humildade de idade, não é mesmo? Ela não tá fazendo o work boss, não. Opa, ali em cima parece que tem. Dá uma bisolhada. É. Ou ela não ficou madura o suficiente ainda, vai poder jogar essa parada louca. Hum, o especial pra nós aqui é o Nilt. Mata logo todos e todos e tudo mais, que é direito. Aí. Morre, cachorrão. E mata esse lixo, não vai deixar pegar, não. Opa, o Gui o coisa... Resetou, agora que eu vi, ó. Olha só, rapaz. Já podendo fazer, pegar o nível alto. Continuar com as missõezinhas, com as missions. Olha lá, que bacana. Ainda bem, né? Podemos prosseguir com as missões principais. Recodificação perfeita, perfect. Olha que miserento. Qual o seu animalzinho de teta? Come daqui, meu. Aí, ó. Decodificação perfeita. Vamos coisar aqui. Espero que o bicho não atire mais. Aí, ó. Temos pra nós aqui hoje. Vamos aqui nesse world boss. Ah, tem prantinha ali em cima também. Será que tá? Nasceu já? Vamos ver se a galera tá fazendo aqui. Hum... Ninguém tá falando, ninguém falou o canal. Acho que a galera não vai fazer, não. Vamos seguindo com a missãozinha aqui, né? Já que resetou, já. Podemos upar agora, fazer as paradas tudo. Vamos seguir com a nossa missão principal. A gente pode fazer até um em... Quer dizer, um em... Opa, aqui a loja. Podemos fazer até um em secundária também. E cair de novo. Uh, agora sim. Agora tem pra onde correr, não, rapaz. Tem como errar, não. Isso aqui não é impossível eu errar. Ih! Opa, opa. Aí, eu falei. Impossível. Quase que eu erro ali. Você viu, né? Se eu aperto duas vezes o coisa, ele ia parar. Ah, deixa eu ver o Yzinho aqui. Pra pegar. Blá, blá, blá. O que temos aqui agora. Ah, tá. Aí. Morre tudo. Morre tudo. Não fica nada. Não fica ninguém. Vou colocar no... No bozinho aí. Que eu não sei de bozinho. Aí. Especional. Especional. Pra você. Cabeça de jaca. Tá o bicho aqui. Ih, ok. É, acho que já liberou aqui. Liberou uma. É, vou ter que subir na caixa pra subir nessa torre aqui. Falar pra vocês, hein. É, assim. Ô, louco. Vamos lá. Calma lá, rapaz. Que violência. Tirou a espada pelas costinhas. Rapaz. Aí, ó. Ok. Eu aqui é aqui do lado também. Aqui, ó. Acampamento. Pegar isso aqui. O que temos aqui? Brá, brá, brá. Do brá, brá, brão. Do brá, brá, brão. Não tá aqui agora. Pra nós jogarmos. Aqui tem muito... Muitos bichos, hein. Falar pra vocês. Calma que nós daqui são fraqueiros. Caraca, não estante. Ah, a fraqueza deles são choques. É explicado o porquê, né. Ele tá ajudando. Ó. Aí. Congelhei, congelei. Me ajuda aqui, ó. Caraca, cuidado, mãe. Isso aqui é forte, hein. Vou focar nele agora. Me atordoou com a pirotonês. Vem aqui, rapaz. Receba isso aqui, ó. Tá morrendo. Adeus. Agora liberei a paradinha. Tá tudo suave. Tá assim. Pegou. Ué. Caraca, eu tô tomando dano de quê, louco? Caraca, deixou sofrendo dano ali, ó. A paradinha do negócio. Pegamos aqui. Vamos voltar aqui no acampamento. Concluir a missãozinha. A galera, a bola tá... Valeu, falou. Peguei. Lá, 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 lá. Toma, trouxão. Adeus. Mais bosses aqui, ó. Vou matar tudo, rapaz. Vem, cara, que eu não matei? Aqui, ó. Esse aqui é mais fraco que o outro lá. É o robôzinho padrão, né. Só com o livro. Mas caraca, tá fazendo voar o capirotonês ali, ó. Tá louco. Agora morre. Agora falece. Faleceu bem. Falece, rapaz. Boizinho, boizinho. Tão, tão grandinho aí. Agora sim. Agora tem o coisinha roxo ali. Não sei se eu pego. Vou pegar sim. Não é forte não, né? Não é não. Hum, decodificação perfeita. Vamos sim abrir assim. Espero que dê coisas boas. Ótimos itens e tudo mais, etc. Do blá, 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 blá. Agora tem outra bolota aqui em cima. Vários itenzinhos aqui. Opa, lendário. Esse boss aqui. Esse é o boss. É o famoso boss. Bem sim, ó. Dá pra nós pegarmos. Opa, opa. Amiguinho, amiguinho. Aí, liberei. Humilde. Lendarinha, lendarinha pra nós. Sempre quis uma lendarinha dessa. Aí, ainda ganhamos mais o que? Ainda pegamos aqui, ó. Já coletamos mais dois cristalzinhos. Mas vamos seguir pra missão, né? Opa, ovinho. Ovinho da Páscoa aqui. Trouxe pra mim um ovo. Dois ovos. Pra ti. Mas, enfim. Deixa eu ver quantos minutos. A gente já deu bastante tempo até, né? Enfim. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like. Que a nossa não foi esquecida. Vamos encerrar por aqui, né? Finalmente a missão da cara vindo atrás ali, ó. O NPC. Dá pra nós continuarmos não. Que já tem bastante tempo aqui. Vai demorar pra caraca. Esse é o vídeo, menino. Deixa eu matar logo esse elemento aqui só. Adeus. Pô. Então é isso. Ae, menino.